Estamos de volta ao vivo para toda a região e depois de decretar estado de calamidade financeira, agora o prefeito de Catanduva vai precisar dar explicações aos vereadores da cidade. É que o presidente da Câmara propôs a abertura de uma CEI para investigar a situação financeira do município. O projeto foi aprovado ontem por unanimidade. O pedido de abertura da CEI à Comissão Especial de Inquérito partiu do presidente da Câmara de Catanduva. O vereador Aristides Jacinto acredita que esteja havendo um desencontro de informações entre o atual e o ex-prefeito da cidade, com relação à situação financeira do município. O ex-prefeito fala que deixou um montante, o atual fala que herdou um tanto de dívida. A gente quer avaliar sem paixões o que é verdade nisso. O SBT Interior mostrou no começo do ano que o prefeito de Catanduva decretou estado de calamidade financeira. Isso para conseguir negociar uma dívida que teria sido deixada pela administração anterior de 60 milhões de reais. No total, são mais de 500 contas entre fornecedores e prestadores de serviço. Só a dívida com o Fundo de Previdência do município passa dos 19 milhões de reais. O requerimento foi aprovado por unanimidade da sessão desta terça-feira. Agora, os vereadores terão 180 dias para concluir o trabalho de investigação das contas do município. Em relação ao decreto, ele traz uma questão que é a quebra da ordem cronológica de pagamento. E isso afeta algumas pessoas, ser deixado para trás para receber. Então, nós precisamos, isso nós já precisamos debater já essa semana. O vereador Ilso Paraná, do PT, foi um dos que assinaram a favor da CEI. Ele acredita que é preciso fiscalizar essas contas, mas não concorda com o decreto de calamidade financeira do prefeito Afonso Macchione. Na minha opinião, isso não existe. Tá, tem dívida? Tem dívida. Mas o orçamento da cidade é muito alto, né? Eu acho que dá para suprir as necessidades e continuar trabalhando para melhorar a situação da população. Ele diz ainda que fez um outro requerimento cobrando do Executivo cópias de um processo de licitação sobre um projeto de sensibilização ambiental. O vereador contesta esse gasto de 310 mil reais diante da dívida que o prefeito anunciou ter. Qual é a prioridade? Aí para o projeto Cidadão do Futuro, diz que não tem dinheiro as entidades que prestam um trabalho que é fundamental à população e aí abre um pregão desse aqui. Em relação à comissão, a prefeitura de Catanduva diz que apoia a investigação. Já em relação ao projeto de sensibilização ambiental, a prefeitura informou que a verba não vai onerar os cofres públicos, uma vez que o valor total vem do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. A assessoria de imprensa do ex-prefeito Geraldo Vignoli informou que a atual administração decretou estado de calamidade financeira com a intenção de não pagar compromissos anteriores para poder fazer caixa e tentando então prejudicar a administração anterior junto ao Tribunal de Contas.